Reinauguração da loja do PagMenos Supermercados aqui na Avenida Pascoal Ardita, em Americana. A loja número 7, são 36 ao todo, hein? E a loja tá linda, cheia de ofertas pro cliente notícia. Bora conferir como é que ficou? Vem comigo! Nosso diferencial não é só produto, produto todo mundo tem. Mas com o atendimento que a gente tem, priorizando o cliente, são poucos. E o nome, né? PagMenos, o nome já é super propício. PagMenos e leve mais. Isso a gente leva a sério. Eu como prefeito só tenho que agradecer a oportunidade deles estarem investindo na cidade americana. Que retorna impostos, em taxas, onde nós vamos construir escolas, postos médicos, áreas de lazer. Como é que foi pro senhor ser convidado pra cortar o laço ali da reinauguração? Emocionante, hein? Vai encher esse carrinho hoje? Oh, talvez até mais. Porque os preços estão imperdíveis. Está ótimo. É uma reinauguração em conjunto com uma outra. A gente hoje reinaugura duas lojas. Uma na cidade de Araras, outra aqui. E pra gente sempre é um prazer poder trazer essa experiência de compra pros nossos clientes. Trazendo produtos frescos, ofertas. Sempre da melhor qualidade pros nossos clientes. A gente faz tudo pros nossos clientes. E a rede não para por aí. Tem mais novidade em breve. Notícia FM. 88,9.